Música Procurando um jeito de te encontrar Só o apino, meu destino Está traçado na palma da sua mão Meus ouvidos, junto ao chão Ouvi longe as batidas do seu coração Tudo vou enfrentar Só pra te salvar A terra em fogo, perigo no ar Meu cantil sem água, sempre sobre o sol Vou pra te pegar Me espera na janela Te jogarei sobre a minha cela E cavalgaremos como o pôr do sol 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 Como o pôr do sol Como o pôr do sol Como o pôr do sol Corre pedra Sobre um alazão Através do deserto Em busca do mar Cavalgando Noite e dia Procurando um jeito De te encontrar Só o apino Meu destino Está traçado na palma da sua mão Meus ouvidos, junto ao chão Ouvi longe as batidas do seu coração Tudo vou enfrentar Só pra te salvar A terra em fogo, perigo no ar A terra em fogo, perigo no ar Meu cantil sem água, sempre sobre o sol Vou pra te pegar Me espera na janela Te jogarei sobre a minha cela E cavalgaremos como o pôr do sol E cavalgaremos como o pôr do sol 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 Vum ou pôr do sol Vum ou pôr do sol Vum ou pôr do sol Tudo vou enfrentar Só pra te salvar A terra em fogo, perigo no ar Meu cantil sem água, sempre sobre o sol Vou pra te pegar Me espera na janela Te jogarei sobre a minha cela E cavalgaremos como o pôr do sol 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 Vum ou pôr do sol Vum ou pôr do sol Vum ou pôr do sol